Bom dia, graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre. Bem-vindos ao Devocional Diário 5 Minutos com Deus. Em 5 minutos a sua vida pode mudar. 2024, o ano da esperança. Esperança de bênçãos, de vitórias e de uma vida eterna. As fundações da terra. Salmo 104, versículo 5 diz Ele estabeleceu a terra sobre seus alicerces. As rochas estão por toda parte. As roças são incríveis. Não apenas porque são bonitas, mas também porque são como janelas para a realidade. Deus fala conosco na Bíblia usando todos os tipos de referências às coisas que Ele criou. As plantas, a água, o vento, os animais, as rochas e muito mais. Tudo isso é bom e belo e como uma janela para a sua bondade. As rochas representam a fortaleza de Deus, o firme fundamento da fundação do mundo e de nossa fé. O meu pensamento do dia de hoje para você é Então, neste mês de fevereiro, vamos procurar pedras na Bíblia. Ou seja, passagens firmes e fortes, como uma rocha. Que o Senhor, nosso Deus, nos dê o seu caráter sobre o nosso próprio caráter E sobre nossa necessidade de Deus em todas as situações. Agora, toma nas suas mãos os pedidos de oração, faz a unção com o azeite consagrado e vamos orar. Querido Deus, Pai, Todo-Poderoso, nós glorificamos e exaltamos o Senhor, nosso Deus, pela sua grandeza e infinita misericórdia, Pai. Nós nos rendemos diante do Senhor, nesse dia, nessa manhã, começando mais uma semana, sempre na presença do Senhor. Perdoa os nossos pecados, purifica os nossos erros, as nossas falhas. E venha nos abençoar, porque o Senhor, nosso Criador e Redentor, nossa rocha eterna, alicerce firme, o firme fundamento da fundação do mundo e de nossa fé. Obrigado, meu Deus, por esse lindo mundo e, principalmente, pela sua palavra, para nos ajudar a apreciá-lo ainda mais. Nós pedimos hoje que o Senhor abra os nossos olhos e os nossos corações e o entendimento do nosso espírito para que possamos compreender que o Senhor é a rocha eterna, o firme fundamento da nossa fé. Nós declaramos, ministramos cura e libertação nessa manhã. Visita os aflitos necessitados, os jovens que estão perdidos em drogas, os presos de injustiça, os enfermos nas clínicas, nos hospitais, as pessoas que estão passando por necessidade, escassez, as viúvas, os órfãos e os anciãos. Eu declaro, em nome de Jesus, que esta semana seja abençoada. Eu ministro a bênção sobre esse dia e a proteção divina do nosso Deus. Deus, em nome todo poderoso de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Emoná, tenha fé, pois Deus é bom em todo o tempo, todo o tempo Deus é bom. Eu quero convidar os nossos amigos e irmãos para participar do nosso culto de celebração da Ceia do Senhor. Esse domingo, aqui nos nossos canais, prepare o suco de uva ou pão, vamos entrar em consagração. Eu estarei pregando a diferença entre os justos e os ímpios. A diferença entre os justos e os ímpios. Bom dia.